Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Juliano Tagliatti, show de bola. Hoje estamos para mais um vídeo e hoje o papo é sobre softball, que foi até uma sugestão, como de golf também, da minha amiga Gisele, professora de educação física, que está sempre aí curtindo e trocando ideia, dando sugestões, dando ideias nos vídeos e tudo mais. A nossa amiga, que é amiga da minha esposa Rita e minha amiga também, gente fina animais. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre o softball. O softball, eu pesquisando sobre ele, para trazer para vocês aqui, eu encontrei que tem uma diferença historicamente o que é aceito, o que não é, duas situações de diferentes formas que inventou o softball. Bem, primeiro que a gente pode afirmar com certeza que ele é um esporte originário dos Estados Unidos. Outra coisa, que ele foi pensado para se jogar no lugar fechado, tá? E ele lembra muito o beisebol. Então, como o beisebol já fazia um sucesso lá, no final dos anos 1800, e eu vou dar as duas versões aqui, inclusive vou ler para vocês e vou falar o livro também, tá? Da onde eu tirei isso, porque do outro livro que eu tenho, do livro dos esportes, dá uma versão e esse livro é o universo olímpico da outra versão. E as duas são bacanas, então eu vou trazer isso para vocês. Vamos lá. Ele é disputado e ele foi disputado por homens e mulheres, mas enquanto esporte de recreação, ele é disputado por homens e mulheres, mas esporte de forma profissional é majoritariamente disputado por mulheres. As ligas femininas, elas são em muito maior número. Na Olimpíada, eu já vou até falar para vocês, ele é disputado de 1996 até... não, até 2008 e vai voltar a ser disputado. Ele seria disputado agora na Olimpíada em 2020, mas a Olimpíada foi adiada, provavelmente ano que vem teremos, na próxima nós teremos softball novamente. Beleza? As regras do softball, elas são muito parecidas com as regras do beisebol. Eu vou até deixar aqui, na descrição desse vídeo, o link que eu explico, falo sobre o beisebol. Aí eu gostaria que vocês levassem em consideração o seguinte, eu estava começando a fazer meus vídeos ali, então o vídeo ficou bom, mas ele poderia ter ficado muito melhor. Então, mais para frente, eu faço um outro vídeo e coloco ele aqui também e coloco esse na definição do outro e a gente vai complementando. Beleza? O softball, as regras, elas... se a gente colocar de formas gerais, elas são muito parecidas com o do beisebol, como eu coloquei para vocês. O que a gente vai colocar de diferença é o seguinte, são nove jogadores, né? Também, e o tamanho do bastão é um tamanho maior um pouquinho no softball e a bola também é maior. Então, é menos difícil de serem rebatidas e talvez a gente possa dizer que seja, seja um pouco mais difícil de serem arremessadas, tá? E isso, e ele é disputado da mesma maneira, você tem que provocar strikes, um jogo com quatro bases, a base que você rebate ali, que é o home play, o local do arremessador, que é o montinho, você tem que rebater e correr da mesma maneira que no beisebol, tá? Então, se a jogadora agarra a bola, você está eliminado e assim por diante, tá bom? Ao invés, outra diferença também do beisebol, aqui do beisebol são nove entradas e no softball são sete entradas. Entradas são o número de vezes que você arremessa, que o seu time e outro time arremessam, tá? Então, nessa entrada aqui eu arremessei, aí o outro arremessa, aí a gente vai para a próxima entrada e assim que joga. Então, o local que você, lá imaginário é que você tem que arremessar essa bola, para o outro rebater. E se você provoca as corridas, quando você, da onde você rebateu, se você corre e consegue chegar aqui, você faz um ponto. Então, você, por meio das tacadas, provoca as corridas. Se o outro, se essa tacada sai, é tipo um run-run. Então, você corre as quatro bases e ninguém pegou a bola. Se você taca e essa bola vai na linha, tem uma linha imaginária que você tem que rebater essa bola, ela toca no chão e vai embora, enquanto eles não pegarem, você pode correr. Então, por exemplo, você correu até a primeira base e eles pegaram a bola e jogaram a bola, até a primeira base para proteger aquele lugar. Se você chegar antes da bola naquele lugar, você chegou ali, tá? Se a bola chegar na mão do defensor naquela base antes de você, você está eliminado. Se você conseguir rebater e ir posicionando, você se posiciona, o outro rebate, aí você está na segunda base, você vai para a terceira, o outro vai para a segunda, que é a primeira onde você está ali. Aliás, é a primeira, segunda, terceira e quarta. Perdão, onde você está é a quarta base. Se você conseguir ir posicionando os corredores nas bases, como no beisebol, e esse último corredor que consegue chegar na quarta base, da terceira para a quarta, você não pode pular da segunda para a quarta, você tem que passar pelas bases e ir tocando nelas, você fez um ponto. Se você fez lá um rum e rum, que eu colocar a bola para fora, que no softball é um pouco mais difícil também, porque a bola é maior, então ela tem mais resistência do ar, então ela fica mais tempo dentro de jogo, você completou a sua corrida e fez um ponto. Se tem um jogador em cada base, você rebatendo, um na primeira base, um na segunda e um na terceira, e você bate esse rum e rum, que é tirar a bola do estádio, dentro da área que você pode rebater. dentro daquele ângulo, você faz quatro pontos, porque os quatro vão chegar na quarta base. Se tiver você e mais um, dois pontos e assim por diante. Beleza? Ganha quem faz mais pontos no final. Agora eu deixar a origem do esporte para o fim aqui. Existe uma leve controvérsia quanto a quem e de fato inventou o softball. A primeira versão atribui a Lewis Hover, membro do Corpo de Bombeiros da cidade norte-americana de Minneapolis, em 1895. A segunda e mais aceita, que foi a que eu achei também pesquisando mais, destaca George W. Hancock, do Clube Náutico Faró, de Chicago, Illinois, Estados Unidos, que no ano de 1887, ao perceber a grande expansão do beisebol, imaginou um jogo semelhante, mas praticado dentro de um ginásio, com uma bola medindo 43,18 cm de diâmetro. O novo esporte, o beisebol indoor, foi batizado inicialmente de Marshall Ball e depois de Cotton Ball. E ele é conhecido hoje como softball. Vocês verem que no começo se chamava de beisebol indoor, porque as regras eram basicamente as mesmas, só que jogando no lugar menor, local fechado, até porque, por exemplo, em Chicago é muito frio. Então, era uma saída para quem queria continuar praticando esporte. Se você pesquisar, você vai encontrar o seguinte, que ele teve importância lá na quebra em 1929, por conta da quebra da bolsa de Nova York, tinha muitas pessoas desempregadas, era uma forma de praticar o esporte, então eles foram inserindo essas pessoas praticando ali. E uma coisa que é inegável na cultura americana, é como eles veem a importância do esporte culturalmente e também para formar as pessoas, independente do que eles acreditam ou não. Mas o esporte ajuda enquanto formação, beleza? Fique até o final do vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido rico e interessante para vocês. Aí, Gisele, ó, espero que você consiga agora entender um pouquinho mais. E, gente, se vocês não entenderam, querem trocar uma ideia, deixem aí sugestões, curta, comente e divulguem o vídeo. Beijo e abraço a todos. Amo vocês, fiquem até o final. Valeu! Amo vocês, fiquem até o final. 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 Tchau, tchau. E aí O que é isso? E aí